Música Padre Fábio de Mello se apresenta no São João 2015 de Campina Grande, acompanhado por milhares de fãs e de admiradores. Música E a atração mais esperada da noite sobe ao palco para fazer a alegria de mais de 100 mil pessoas aqui no Parque do Povo. E do palco do maior São João do Mundo, nesse momento, o Padre Fábio de Mello se apresenta. Um show que vai ficar na história do maior São João do Mundo. Mais de 100 mil pessoas emocionadas, com muita fé, cantam suas músicas. Música Diversas caravanas foram formadas para ir até o Parque do Povo e acompanhar o show. Cerca de 100 mil pessoas estiveram no show, no palco principal. O show faz parte do projeto Fé e Cultura e vem acontecendo há alguns anos durante os festígios juninos do município. A todo momento, o público ali presente cantavam e se emocionavam, sorriam e agradeciam a Deus por estar presente neste momento de fé. Muito bom, é um enorme prazer. Não existe coisa melhor do que esse show aqui. Tá gostando? Muito, adorando. Feliz de estar aqui? Demais. Tá a poucos metros. É, poucos, poucos metros. Essa aqui tá apertada aí? Tá muito apertada aí? Muito, muito. Eu tô louca pra ele cantar solo sagrado. Grita pra mim, meu favor. Tá valendo a pena, hein? Oi? Beijo apertadinho, tá valendo a pena. Tá muito, muito. Tá no céu, o céu. Tá no céu hoje. É o meu sonho ver ele. A pena que eu não tô vendo de pé. Já tô com o pescoço doendo. Olha pra o telão. Perder solo sagrado, porra. Padre Fábio de Mello falou em entrevista coletiva que estar em Campina Grande é diferente. O povo que sempre acolhe com muito carinho. As primeiras vezes que eu vim aqui, há 20 anos atrás, eu cantava com todos os improvisos. E a gente vinha sempre. Vinha duas, três vezes por ano. Campina Grande era um lugar que já me acolhia, mesmo sem a gente ter nenhuma qualidade técnica. Como hoje eu tenho, graças a Deus, eu viajo com uma equipe de 25 pessoas, que fazem um trabalho musical de altíssima qualidade. Quando a gente vinha aqui com todo o improviso, eu não vejo diferença. É interessante isso, né? O carinho que eu já recebia naquela época, eu continuo recebendo hoje. O povo de Campina Grande não me acolheu porque eu fiquei famoso para o Brasil. Não. Ele me acolhe porque eu sinto que faço parte dessa história. E que ele sabe dessa identidade dentro de mim. E por onde eu vou, eu não tenho o menor receio de dizer que é o público mais bonito, é o público mais animado, é o público mais festeiro. Que eu já pude experimentar por tantos lugares por onde eu já tive a oportunidade de passar. Eu já conheço o Brasil inteiro. Mas eu, sem receio de dizer isso, a todos os lugares onde eu vou. São duas cidades que me impressionam muito. Belém do Pará e o povo de Campina Grande. Estão sofrendo. E aí, pessoal? Só para ser quem você é, não é? Porque se você não sofrer para ser quem você é, você vai se tornar o que os outros querem que você seja. E a pior maneira de desperdiçar a vida... A pior forma de desperdiçar a vida... Grande emoção com o padre Fábio de Mello, né? Enorme emoção, que ele toca profundamente nos nossos corações. Ele sabe o sentido das palavras que ele fala e nos toca profundamente. Isso faz a gente lembrar o que a gente passou e toca profundamente. Está maravilhoso! É mais do que um show, é uma pregação. Mais do que um show, maravilhoso. Apertadinho aí, mas está valendo a pena. Vale a pena demais, muito bom mesmo. Olha, gente, o pessoal cantando aí. Eu mostro o pessoal ali cantando, todo mundo cantando. E a TV Agora Paraíba, claro, não ia ficar de fora. Patrício Campos, da TV Agora Paraíba, para todo mundo. Eu acho que um show muito legal. Eu também acho que o pessoal vai se 세� E o pessoal vamos. Legenda Adriana Zanotto